Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre o índice de conicidade, o que é, para que serve, e no fim do vídeo nós vamos fazer um exemplo prático. Pessoal, o índice de conicidade serve para a avaliação da distribuição do peso corporal com base em três medidas simples, o próprio peso, a estatura, a altura, e a circunferência da cintura. O índice de conicidade serve para interpretar algo extremamente importante que existem pessoas que, por causa da distribuição do peso corporal, elas têm o formato de um duplo cone, como vocês podem ver na imagem, que literalmente parece que existe um duplo cone que envolve a pessoa. Isso acontece porque existem pessoas que fazem com que o peso corporal se distribua de uma forma muito centralizada, ou seja, esse peso fica na região central no corpo. E isso é preocupante, pois esse peso na região central do corpo pode estar relacionado com diversas doenças, entre elas, doenças cardiovasculares. Portanto, pessoas que possuem distribuição do peso corporal na região central precisam ficar muito atentas, pois esse índice de conicidade auxilia a identificar se a pessoa tem alto risco ou não para o desenvolvimento. Importante salientar, pessoal, o índice de conicidade é um indicador de saúde que serve para complementar as avaliações, serve para ajudar o profissional a interpretar melhor o estado do seu aluno. O índice de conicidade possui uma fórmula muito específica que leva em consideração aquelas três medidas que falei anteriormente em uma relação matemática. Circunferência da cintura em metro dividido por 0,109 que multiplica a raiz quadrada do peso corporal dividido pela estatura. Peso em quilogramas e a estatura em metro. Essa fórmula, então, faz com que a gente consiga identificar por meio de pontos de corte se o indivíduo tem alto risco para doenças cardiovasculares ou não. No caso de homens, usamos o valor 1,25. 1,25 ou mais como resultado do índice de conicidade significa que este homem possui alto risco para doenças cardiovasculares. Nas mulheres, o valor é um pouquinho menor. 1,18. Então, 1,18 ou mais do que 1,18 como resultado do índice de conicidade significa que esta mulher possui alto risco para doenças cardiovasculares. Muito bem, pessoal. Para a gente entender melhor isso, claro, nada melhor do que um exemplo. E eu trouxe aqui para vocês e vamos resolver juntos. Veja bem. Uma mulher de 55 anos de idade fez uma avaliação física e como parte dela, pegamos parte dessa avaliação, foram registrados medidas como cintura, o peso e a estatura. Essas medidas, pessoal, vocês podem conseguir sozinhos. Basta ter uma balança, um estadiômetro. E a cintura, como que eu faço a cintura? Muito bem, pegue uma fita métrica, coloque ela horizontal, bem bonitinha, paralela ao solo, 2 a 3 centímetros acima da cicatriz umbilical, que é o umbigo, e faça a leitura. A margem de erro vai ser pequena, serve para você conseguir ver qual é o seu índice de conicidade. Então, eu separei para vocês aqui, olha só, circunferência da cintura, 85 centímetros, estatura, 1,55 metro, enquanto que o peso, 79. Então, um exemplo só para a gente raciocinar. E aqui, agora, nós vamos pegar essa fórmula, vamos para a próxima tela e vamos encontrar o índice de conicidade neste exemplo hipotético. Beleza, pessoal, olha só, 0,85. De onde é que saiu esse 0,85? Saiu da relação que se tem entre centímetro para metro. Quando vocês querem encontrar um valor em centímetros e transformá-lo em metro, basta você dividir por 100, porque um metro tem 100 centímetros. Então, 85 centímetros dividido por 100 dá 0,85, o quê? Metro. Tudo bem? Vou colocar aqui o que é da fórmula, 0,109, raiz quadrada de 79 dividido por 1,55. Ou seja, o peso pela estatura. E basta, pessoal, seguir os procedimentos básicos da matemática, das operações básicas matemáticas. Já vou falar para vocês aqui que todos os valores já estão arredondados. Tudo bem? Já estão arredondados para duas casas depois da vírgula. Então, vamos lá. Olha só. Continuando, então, a resolução das operações básicas para encontrarmos o índice de conicidade, eu vou repetir aqui 0,85 dividido por 0,109 e agora nós temos este valor 50,97, que é a divisão destes dois valores aqui. Tudo bem? Então, está aqui agora a raiz quadrada de 50,97. Passando para o lado direito da tela, vou resolver para vocês a raiz quadrada de 50,97 que dá quanto? 7,14. Lembrando, já arredondado. Então, agora, olha só, já ficou bem mais limpo. Então, é só fazer esta multiplicação aqui agora para depois fazer a divisão. Seguindo o raciocínio, pessoal, basta, então, fazer a multiplicação. Nós teremos estes dois valores 0,85 dividido por 0,78 e o índice de conicidade, então, nós vamos encontrar dividindo um pelo outro. Nós encontraremos, então, este valor 1,09. Mais uma vez, arredondado já. Mas vocês lembram qual que era o valor de corte para as mulheres? Já que neste exemplo estamos falando de uma mulher de 55 anos? Pois bem, 1,18 significa, então, que pelo índice de conicidade, pessoal, essa mulher não tem a representação de duplo cone e, então, por este valor também, nós identificamos, interpretamos que esta mulher não tem alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas veja bem, pessoal, reforço, pelo índice de conicidade, é muito importante que nós tenhamos outras avaliações, façamos outras análises para cada vez mais nós termos dados mais concretos. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.